Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pega a visão nele, é só pega a visão, segura o Mexicanboy Sul, segura o Mexicanboy com o Noite ali Vai pelo Noite, vai pelo Noite Sai agora, sai agora comigo, viga nesse Robson ai, pega esse cara ai Pega esse Knit no Butler, letzten� aqui no lean, México é pro sul, México é pro sul, México é pro sul México é o primeiro, Souza Infeliz Vamos até esse Knit no Butler agora, tem o Knitting no naztech Saiu, 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 vem vindo pra direita, vem pra direita, vem pra direita, vem vindo pra direita Vem pra direita comigo, vem pra direita Valino Vem pra direita comigo, vem pra direita元ino Vem pra direita, pode vim, pode vim Sai na direita, sai na direita, sai na direita conheci elscolano Matemate, matemate Matemate logo, matemate logo Saia daqui, saia daqui Não vou ser engolido aqui, mato ele logo Vai, volta esquerda, esquerda, esquerda e meshcola de direita Boa, boa, boa Começo a trabalhar agora, esquerda, vim pro sul agora Pro sul agora, pro sul agora, pro sul agora Vim pro sul Mano, vocês não tão me seguindo, joga aí, joga aí Não deixam lá mais nada não Aqui pro sul, pro sul, pro sul, pro sul Vem pro sul, volta pro noite, me escola Volta pro noite, me escola Volta pro norte, me escola, sul Me escola do sul, me escola do sul E volta pro norte Volta pro norte, volta pro norte E gole aqui no norte direita, gole no norte direita E gole pro norte, gole pro norte aquele pouco É tudo maker A goles pro norte É maker, é maker, é maker A goles pro norte, gole lefté E gole pra esquerda Pra esquerda, pra esquerda E gole ele sem medo Bota o corpo, bota o corpo Boa E o corpo não é difícil Capota, capota E o corpo não é difícil E o corpo não é difícil ''Vem pra esquerda, porra. Vem pra esquerda, vem pra esquerda'' ''Vem pra esquerda, vem pra esquerda, vem pra esquerda'' ''Nas lojinhas, nas lojinhas!'' ''Vem pra esquerda aqui da V denen Capira, da Vin. DaViv, da Vin. DaViv, da V. DaViv. DaViv, DaViv, DaViv. 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 DaViv, 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 DaViv. принимai½ E para de bater esté, para de bater esté. Para de bater esté, para de bater esté. Mata agora. Porra, arrebato de diário comigo. Vem pra direita comigo, anda comigo, por favor, por favor, por favor, bora, 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 Me descoula pro norte! Mês descoula pro norte! Pega no sul, pega no sul pra direita! Direito... Tem vários, vários, tem vários... Só bem! Mata logo! Vai logo! Sai do barco! Segura o meu escuo pro norte ali! Não dizem eles virem! Segura o meu escuo pro norte aqui... Ai pro norte! Ambre isqueira! Boa! Boa! É isso, caralho! É só jogar o jogo! Oh jogo é jogado, porra! Bora! Valha vai pra esquerda comigo! Vem pra esquerda ali, boa! Mano, alguém puder me dar uma blase aí... Eu agradeço! Eu sou vindo mil esquerdas! Tô sem braço plegando. Vambora. Esquerda, esquerda, esquerda. Paralisa, 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 paralisa. Vai, 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 Phil. Que medo é esse? Vai, Japa. Pega o cara. Minha chiva, minha chiva, minha chiva. Eu tô no sul do DP. Sul do DP, sul do DP. Peguei, peguei. Sul do direito do DP. Sul do direito do DP. Sul do direito. Indo pra direita, indo pra direita. Mais cola pra esquerda aqui. Mais cola pra esquerda. Vai rápido, rápido. Vem pra esquerda comigo, vem pra esquerda comigo. Eles tão perdidos, cara. Eles são nubes. Vem pra esquerda comigo. Eles são nubes. Eles são nubes. Vem em lojinha. Tô indo nas lojinha. Tô indo nas lojinha. Tô indo nas lojinha. Tô indo nas lojinha, tá ligado? Vem pro norte aqui. Vem pro norte. Tem um. Peguei, peguei, peguei. É só andar comigo. Tem segredo, cara. Em cima, atrás. Vem na esquerda comigo. Me agrupa comigo. Eu tô no sul do DP. Sul do DP, indo pro sul do DP. Indo pro sul do DP. Eu tô indo pro sul do DP. Vem. Vem, 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 vem. Voltando pra correr, caralho. Quando joga direito, pô. É só jogar direito sempre, cara. Para de correr pro mech wall. Já falei pra vocês. Para de correr para ter mech wall. Caralho, quantas vezes vocês já fizeram isso, mano? Vai, mechugula daqui que é o diviso. Mechugula divisa, mechugula divisa, mechugula divisa, mechugula divisa. Mechugula divisa, mechugula divisa. E ai, correu baila pra esquerda. Vem pela esquerda aqui na esquerda. Esquerda na esquerda, Engole, engole. Brutinho, brutinho. Engole, engole, engole. Na esquerda. Brutinho, 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 brutinho. Brutinho na esquerda. Vem na divisa, vem na divisa. Vem na divisa, vem na divisa. Mata, 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 mata. Aqui, ó. Já tá aí, já tá aí. Aí vem na esquerda, vem na esquerda, hein. Pegou? Pegou isso. Bota pra correr quando joga direito, mano. Mas bota pra correr quando joga direito. Vamos vindo pro sul, vindo pro sul. Cuidado que eles estão naquela stack ali de novo. Aqui, aqui, aqui. Vem pro sul, pra gente aí, pra gente aí, pra gente aí. Pode vir sul, pode vir sul, pode vir sul. Pode vir sul, pode vir sul. Mas qual, mas qual? Não entra nesse stack, não entra nesse stack, não entra nesse stack. Não entra nesse stack, não entra nesse stack. Boa, boa, boa. Boa, boa. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Corre, me... Nunca vamos perder pra esses caras, nunca. Quando vocês quiserem jogar, nós nunca vamos perder pra esses caras. Quando vocês tiverem afim de jogar, nós nunca perdem pra esses caras. O que vocês tiverem. O que vocês tiverem. O que vocês tiverem. 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 Cuiderem. Obrigado.